Hoje a gente vai trazer para vocês o Tacoma, é um jogo de 2017, ele está disponível pela Epic Games gratuito, mas é por um tempo limitado, ele estava disponível, ele é um jogo de 2017 muito bem falado na época de lançamento, ele ganhou vários prêmios pela Xbox e quase um dos melhores jogos do ano também pela Xbox, como ele ficou gratuito pela Epic Games, eu resolvi baixar para trazer a gameplay para vocês. Vamos começar aqui com o novo jogo, vamos começar com comentários, vamos ver o modo história, é um jogo bem interativo, a gameplay dele é bem curta, se não me engano tem uma média de duas horas a três horas mais ou menos, é bem curtinho o game, é um game que você tem que ter, é um jogo que tem máxima interação com uma gameplay artificial, Ready to start docking sequence? Ok, engaging retro thrusters, now. Lunar transfer station, Tacoma, commercial cargo transit facility, crew evacuated, station AI, offline. Air supply? Pelo que eu li da história do jogo, aconteceu algum desastre nessa estação espacial Tacoma, né? E só sobrou alguns resquícios da Inteligência Artificial que a gente tá indo até lá, né? Depois a gente recupera alguns dados pra poder entender o que houve, alguma coisa assim do tipo. Eu nunca joguei esse jogo, nunca soube dele também até então. E então aí a gente vai descobrindo juntos aí como que funciona esse jogo. Espero que vocês gostem, peço que vocês deixem o like e se deixem em inscrição no canal, que ajuda bastante a gente a crescer, né? E vamos lá pra essa gameplay então. Qualidade gráfica. Eu achei bem legal. Vamos ver aqui então. Hey there, I'm Steve. I'm Carla. And we are the co-founders of Fulbright, and we want to welcome you to Tacoma's commentary mode. Welcome. Throughout the game, you'll find icons like this one that will give you insight from a bunch of different people that contributed to Tacoma. You know, people on the development team that did design, animation, sound, and pretty much every other part of making a game like this a reality. It'll be both audio and sometimes visual. Deixa eu só ver se consigo ativar. As legendas? Um, yeah, behind the scenes. Para melhorar o estilo de jogo. Concept art and other kind of development screenshots and stuff like that. So, doing the voice recording for Amy was definitely very different from what we did with Sam in Gone Home. A lot of it with Gone Home, since it is something that's very personal, it's very intimate, it's that one person pouring her thoughts out. And then you have something like Amy in Tacoma, where she's really... Okay, I don't want to use the comments, right? Because... Because... Because I think it will end up with the gameplay. I thought it would end up with something different, it would end up with something different. Or something different. Or something like that. And then, for not to end up with the gameplay, Vamos só seguir sem o... Sem os comentários. Um, let's go. T minds, eleven rod Genesis... Whoa. Hello, I am Oko Ni-nen. Lunar Transfer Station Tacoma's Operational Data Interface Network. I have recorded this message to welcome you, guests, aboard. Before I can set up your station profile, you must register your body positional data with Tacoma's AR Tracking Systems. Please place your hand on the AR figure's palm. Your body positional data has been registered with Tacoma's AR Network. Please sign in to confirm your identity. Thank you. Qué interessante relação... Conversa com a AR por... Pelo linguagem de sigla, né? O que é bem legal também. Qualidade gráfica, como eu já disse nesse jogo eu achei bem bacana. Agora a gente tá em gravidade zero. Eu vou tentar diminuir a sensibilidade um pouco do mouse, porque está muito alto. Vamos ver se eu tenho alguma interação aqui. Eu vou só diminuir a sensibilidade do mouse. Aí, agora ficou melhor. Vamos ver. Siga em frente para a redoma da Tacoma. Traga seus amigos, ou não. Aqui, um acesso negado para a criogenia. Acesso negado para a engenharia também. Criogenia a gente não consegue entrar. Ala biomédica a gente não consegue entrar. Sobre terceirista, o registro da rede de aviados está confirmado e sucedido. Por favor, prosseguir ao módulo da tripulação para começar o processo de transferência. Seu progresso será monitorado. Transfírito do código de acumulamento. Por favor, prosseguir para a instalação. Então, ok. Vou mostrar onde a gente está. A gente está sozinho, né? Na estação. Então, ok. Vamos ver. Essa aqui é a nossa instrução de missão. Instruções da missão da subterciarizada. Tá, ali tem uma lista dos tripulantes que estavam aqui. E essa somos nós. Somos a M-Farrier. Ok, estamos em 2087. A gente precisa ir para a estação da tripulação. É aqui que precisamos ir, né? Opa. Está recuperando os dados. Vamos ver. Então, você realmente perdeu isso, né? Bem, parece que seria estranho estar aqui na Terra já, depois de apenas um ano aqui. Realmente? Então, a gente consegue pausar, a gente consegue voltar, adiantar, bem interessante. Como o jogo é bem interativo, né? Então, a gente consegue pausar, eu acho que para fazer outras coisas, a gente consegue voltar, caso tenha necessidade de invadir uma sala ou outra, ir para uma sala ou outra, né? É, eu vou me interagir, né? É, eu vou me interagir. Eu não posso me interagir. Só isso. Então, vamos entrar aqui, então, no módulo da tripulação. Uma espécie de elevador até chegar ao local, bem legal também. Entrando no módulo da tripulação. Deu uma leve travada aqui, espero que não sobressaia no vídeo. Não sei o que houve, mas não chegou a fechar o jogo, né? Vamos ver. Subterciarizada a ferro, a companhia desativou remotamente a capacidade da IA da estação de afetar diretamente as operações na Atacom ou de te contatar pela rede da IA da estação. Qualquer tentativa de se comunicar com a IA é estritamente proibida. Tá? Isso é bom. Estamos proibidos de conversar, então, com a IA provavelmente. Vamos ver o que isso aqui... Subteu o painel. Obrigado. Então vou deixar carregando aqui ó, upload para veículo acoplado, a tripulação provavelmente está pegando os dados da tripulação passando por esse livrinho que parece com um pendrive. E vamos então, a gente tem que ver o que está acontecendo aqui, vamos ver. Festa do dia da obsolescência e administração. Vamos recuperar os dados daqui então. Eu acho que há apenas algo especial. Algo especial sobre Tacoma Crew 88. Sim, não apenas especial, é imprecedente. Eu olhei, isso nunca aconteceu antes. Bom, tudo acontece de uma vez. Conforme ele vai passando o player do vídeo ali embaixo, vai acontecendo alguns eventos, né, como ali o primeiro, quando estava o primeiro ponto de interrogação apareceu esse mundinho que provavelmente, eu acho que é pela cor do boneco, eu acho, ou eu acho que não também. Ou, eu deveria, porque eu sei o que acontece, todo local a gente vai ter alguma informação. Então a gente vai ter que ficar repassando, né, o vídeo em cada um desses lugares. A gente teria que repassar esse vídeo, esses dois minutos e vinte e oito aqui, né, na sala de baixo, naquela sala ali e aqui nessa cozinha também. Porque, como é um vídeo que foi gravado de um todo, para a gente descobrir, digamos, o quebra-cabeça, né, a gente tem que sempre ver de todos os ângulos possíveis. Eu acho que é um vídeo que está ficando aqui com essas pessoas por um ano. Algumas? Algumas não são tão 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 como você. O que é tão ruim com essas pessoas? Eu acho que eles têm uma canção de uma canção, por uma coisa. Você acha que é uma boa canção? Eu acho que você tem uma boa canção. Ah, eu acho que você tem uma boa canção. Ah, eu acho que você tem uma boa canção. Shut up. Será que você tem uma boa canção? Você pode tentar fazer a minha boa canção? Um ano mais, então vamos voltar em Singapurão. Você não vai acreditar que as ombres de fora estão construindo hoje esses dias. 360-degree view de océano, personal drone dock na daquilha. Mas é chamado de Paraná. Um ano mais? Um ano mais... Um ano mais... Sarah, vamos lá. Está listo! É só um minuto! Oh! Oden, o que foi? O que foi isso? O debris tem... Eu tenho acessado a órbita da estaciona. O debris? O debris? Porque... Eu não tenho uma conexão de dados fora. Correto! A gente consegue interagir com cada... com cada ação de cada boneco, né? Eu acho que fica de acordo com o que ele está compensando. Vamos restaurar. Comunicação externa com o Cloud. Você tem assinado o documento para ser conscientemente monitorado. É meio zoado. Ok, eu levo a conversa com alguém. Ela teve a conexão perdida. Aqui a parede... Parece ser um anúncio de um... Travesseiro ou um colchão. Ok. Esses dados não foi... Não conseguiu ser recuperados e... E esse e-mail... De Odin para instalações da festa. Usando tesouro, por favor, cortar a cartolina. Tá... Assim como fazer a festa... Qualquer cartões... Tá, ok. Então esse aqui... Nada demais. Estrada de alerta. Jesus, como é que a gente nos deu? Não, eu... Estou tentando outros canais de AR. Não. Nada. Estrada de alerta. Após o impacto orbital, Atacoma teve os seguintes sistemas severamente danificados. Os tanques de sistema de oxigênio foram perfurados. Falha no sistema auxiliar. A respirava restante na Atacoma por 50 horas. Então, desde esse impacto que houve, né? Um pequeno terremoto na estação. Eles tiveram apenas 50 horas apenas com o... O ar respirável. O maio de comunicação foi severamente danificado. Redundância de comunicação falharam. Todos os canais de envio e recebimento de comunicação foram perdidos. Vamos ver aqui... Dois arquivos que não conseguiram... Se recuperar. Esse aqui é o e-mail do... Pai e da mãe dela. Provavelmente... Ivan e você não estão progredindo na ventra. Eles precisam ter prestígio. Essas imagens... Esses sinaizinhos... São o que provavelmente a IA não conseguiu recuperar de arquivo pra nós, né? Então... A gente tem que meio que tentar interpretar sempre as informações que o jogo traz pra gente. É meio que literalmente tentar montar um quebra-cabeça. Esse aqui é o e-mail dela com a família dela. Provavelmente não deve ser muito importante pra isso. Isso pode não ser tão fácil. Adicionalmente... Comunicações externas foram perdidas. Então não temos nenhum suporte de avaliação. Não tem nenhuma comunicação externas. Não tem nenhuma forma de chamar de ajuda. Bem... Qualquer pessoa tem ideias brancas? Tá. Como não foi... Ó... Eu só consegui fazer os dois finais. Falta os dois iniciais. Então provavelmente... Eu vou ter que voltar... Pra ter que recomeçar os... Provavelmente cada cor que aparece ali embaixo... Eu tenho que estar de acordo com a cor do boneco. Então eu vou pausar. Como o primeiro... Mostra é o roxinho. Eu acho que eu tenho que estar aqui. Né? Vamos ver o que ela vai falar aqui agora. Rápido de reporte de Ventura Corporation. Take 3. Ah... Odin. Você me tem? Eu estou prontado. Ok. Eu vou... Justo... minhas notas... Oi! Evie St. James aqui. Administrator da Estação Terra Lunar, Tacoma. Há um ano já que a nossa equipe já ciclou para a estação. Doutor, que já tivemos um ano de nos conhecimentos. Vamos ver... Relatório corporativo, lembre-se, positividade em voz corporal, olá, St. James, aqui, administradora da Estação de Direção de Silêncio Lunar Tacoma, já faz um ano, ok, nosso momento, tá, então isso aqui não conseguimos ler, nada, vamos restaurar esses aqui, vamos ver esse e-mail dela, instruções para o dia da festa, tinha que terminar esse relatório até o final do dia, você pode acordar disso para a festa, eu tento, tá, como requisito, preparar instruções, tá, isso aqui é para as pessoas responsáveis, da festa, sindicato industrial, nova ação judicial pelas mortes dos trabalhadores na fábrica em Tacoma, batalha judicial já dura há mais de 5 anos, um fator decisivo na disputa nunca foi refutado, a morte de 322 trabalhadores pela exposição a agentes químicos perigosos durante a produção, o quanto a gerência da fábrica sabia dos riscos aos trabalhadores e quando ela soube tornou-se o cerne do conflito, houve uma nova ação judicial, citando evidências recém-descobertas de que a gerência da fábrica possuía muito conhecimento dos perigos aos trabalhadores, e não foi ágil na mudança das práticas para prevenir as mortes, então eu acho que a gente tem que descobrir, ou se isso foi também um dos motivos para que isso tenha acontecido, né, a gente tem que tentar entender. Obrigado. 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 Obrigado por ter que Odin encontrando algumas mudanças que podemos fazer. Ah, o nosso momento mais orguloso como uma equipe, eu acho, foi quando um convivista de resorte precisava de cuidado de emergência enquanto em um avião de trânsito, e foi levado a Tacoma para ser estabilizado em uma das nossas criobedas médicas, até que ela... E.B., nós estamos comendo a cacar. Ah, bem, um, estarei lá. Odin, nós vamos voltar a isso depois da festa, ok? Claro. Hum, tem uma senha. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui sobre a senha dela. Não. Dado a boas-vindas da população, responder dúvidas sobre extensão de estadia, tarefas do segundo ano, não esquecer de trazer relatório anual, renovar assinatura, checar extensão. Também não. Acho que não dá para pegar esses papéis. Também não. Não dá para pegar caneca, mas... A treinagem judicial não é para para a estupidez humana. De caneca engraçada. Parece uma gaveta. Estação de transparência lunar Tacoma, ok? Ainda sem resposta da VT sobre o lance do acesso ao Odin. Vão renovar todo mundo, vão renovar todo mundo. Investigue isso. Tá lá. Nada sobre a senha. Isso é um gatinho. A gente precisa entrar ali para poder ter alguma informação do último ponto de interrogação. de fevereiro de 2028. Ok. Tá. Então a gente vai ter que dar uma volta na nave para poder descobrir aonde está a... a senha dela. Ok. Banheiro. Vamos ver se tem alguma coisa na cozinha. aparentemente é o quarto dela. vamos recuperar os dados desse... desse local. Vamos recuperar os dados desse... canais. O que há? Vamos ver se tem alguma coisa ou na cozinha. Vamos ver se você faz nem parte da vida dizendo Tem alguma coisa na cozinha. Vamos ver se tem alguma coisa na cozinha. Vamos ver se tem alguma coisa na cozinha. Se inscreva no canal e ative o sininho. A corda do violão dela quebrou, dá pra ver ali, ela teve que parar de tocar a música dela, mas ainda a gente tem que achar a senha daquela sala dela. A corda do violão dela quebrou. Tá, esse aqui é um cartão da morte da mãe dela. Ok, fecha a gaveta. Doze e vinte e oito. A redoma de vidro. Doze e vinte e oito. Será que essa é a senha? A gente podia dar um piso do livro. Vamos voltar lá pra ver se a gente consegue utilizar essa senha. Opa, deu certo. Vamos pôr o livro em cima. Agora a gente volta. Espera ela vir pra gente ver o que acontece. Sim. Sim. É. 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 Ah tá, ela veio só aqui dentro, só pra pegar, ver a foto da... Da família dela. Tá, isso aqui a gente já viu. Só que eu tive que achar o... Ah, eu acho que é com ele que a gente teve que ver. A.I. é mais como... ...Mighty Redwoods. Eu estou em alcance de voz, meu velho foi ótimo falar contigo ontem, tem algo que ficou na minha cabeça desde lá. Sei que você e a Eve estão num relacionamento sério uns vezes, mas eu não seria um bom amigo se não dissesse. Que eu acho que a Eve não está te fazendo bem. Eu acho que você está sendo passando pra trás de novo. Eu sei como é, a gente vê muitos rolos que começaram em estadias longas, são poucas opções a bordo. Eu entendo que a Eve está passando por uma situação difícil de verdade. O luto é uma coisa misteriosa, igual aquela foto que a gente viu no quarto dela, né? A mãe dela provavelmente morreu recente. Especialmente por ser a irmã dela. Afaste-se um pouco ou menos por enquanto. Beleza? Não conseguimos recuperar dois arquivos. Instruções para a festa. Nada importante. Sim. Aqui está! O mestre de Odin. Sara, vem lá! Está pronto! Agora acontece um estrombo. Odin, o que foi isso? Debris... Eu tenho reitido a estação em órbita. Estou esperando para ela? Mas... mas... Eu não estou dizendo... Não estou dizendo... Sim. Adicionalmente... Quanto tempo? Sara? Quanto tempo? Quanto tempo? Não, talvez mais. Se o Odin está sendo correto. Não. Ah, pessoal... Não pode ser tão fácil. Adicionalmente... Externais comunicacións... Jesus! Então, não temos... Nenhuma avaliação... Nenhuma avaliação externais... Nenhuma maneira de chamar para ajuda. Bem... Ninguém tem ideias brancas? Tá. É... Então é isso. A gente terminou essa primeira parte. Eu vou pesquisar aqui... É... Ler mais, né? Sobre como... Fazer o restante. As outras partes. Até o próximo vídeo, então. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É um jogo muito bacana. Eu espero que seja muito bacana. Espero que vocês gostem. Tenham uma experiência boa com essa... Com essa jogatina que eu estou fazendo. Nessa nova série também no canal. E... Isso vai me ajudar bastante vocês se inscreverem e deixarem o like no vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.